Oi, tudo bem? Pera que o gato tá miando, gente Então, hoje eu vim falar pra vocês de um produto super legal Que eu comprei lá no Chile Eu até fiz o vídeo dele pra vocês lá mesmo Alguns problemas técnicos e pessoais me impediram de publicar Inclusive era pra ele ter já saído esse vídeo, mas enfim É um aparelho que foi criado pela Fóreo Marca Fóreo, que cria essas... Uma blogueira aí disse, agora eu não me lembro o nome dela Mas ela disse que a Fóreo que cria todas essas coisas que são de silicone e vibram É estranho, como ela disse, achei engraçado, mas é mais ou menos isso Então tem escova de dente, tem um monte de coisa E eles criaram essa maquininha aqui, ó Com aquela tecnologia... Essa maquininha aqui não, porque essa daqui é tipo Fóreo Tipo Net, tipo Fóreo Essa maquininha aqui E parecida com essa, com aquela tecnologia T-Sonic Que é não sei quantas vibrações por não sei quantos zentos de segundos lá Blá, blá, blá Essa daqui tem a mesma função, tá? Eu quero mostrar pra vocês Só que eu acho que não tem a mesma tecnologia da Fóreo A da Fóreo tem oito velocidades Essa daqui tem duas Mas eu experimentei Eu acho que vocês vão gostar O da Fóreo, acho que o básico, simples, custa R$389, se eu não me engano É carinho, assim E esse aqui custou menos de R$60 Só vejo vantagens Claro que certamente não é igual Ruim não vai ser, não é mesmo? A marca é Petrísio É uma marca chilena Tá? Petrísio Às vezes eu falo Petrúzio Se no vídeo eu falar meio Petrúzio Gente, vocês me perdoem Por causa que eu lembro do Petrúzio Da novela Cravo e a Rosa Então, mas a marca é Petrísio Do Chile, tá? A fábrica é em Santiago Inclusive eu passei em frente à fábrica Que é próxima ao aeroporto E por lá é uma marca conhecida e boa Conhecida por bons cosméticos Por fazer coisas boas Incrivelmente não é fabricado na China É fabricado no Chile mesmo Nada impede que algumas peças Tenham vindo da China e montado Mas isso é uma outra história Que eu não vou falar, tá bom? Então fica aí que eu vou mostrar pra vocês Vou usar e vocês vão Eu acho que vocês vão curtir bastante, tá bom? Então veja A embalagem, né? Vem assim Não tem muita informação do produto, tá? Na embalagem E também não tem muita informação do produto É... No manual de instruções, tá bom? Mas, ó Vem a maquininha, o aparelhinho E dois cremes Tá? Então essa marca aqui Petrísio Petrísio De tratamento, tá? O creme hidratante O creme nutritivo E o limpador facial Que faz essa massagem Então vamos abrir E assim Vamos tirar aqui Ai Dificuldade Tá Então, ó Um creme O outro creme E o aparelhinho Tá? Ele funciona com duas pilhas Do tipo AAA Né? Aquela pilha palito Que chamam O botãozinho de ligar E o botãozinho de aumentar Ou diminuir a intensidade Mas ele só tem duas velocidades, tá? O da Fori tem oito E é isso Então vamos ver Se é bom Se não é Se funciona Se não funciona Não vou poder comparar Com o da Fori Porque É, né? Eu não tenho o da Fori Por enquanto Mas É Eu vou poder dizer Se eu gostei Ou se eu não gostei E vamos lá Então Agora Eu vou me descer Meu rosto Com água mesmo E vou passar O meu esfoliante Na verdade Meu não Da minha irmã Tá? Da Natura Cronos Que ela usa Já há muito tempo E ela ama, tá? Eu tenho experimentado E tenho achado Também bem legal E aí? Não é legal? Gente Realmente A minha A minha A minha avaliação É Que eu super gostei Tô usando Eu Tô usando pra Pra passar Só o sabonete Que eu uso Pra limpar o rosto E eu uso Fica bom Eu passo O meu Serum Passo junto Com ele Também Pra fazer a massagenzinha Tá? Então eu tô Tô super adorando Eu acho que vale a pena Eu não usei Como eu disse, né? Eu não tenho o da Fori Não tem como comparar, né? Mas Eu gostei muito Desse daqui Tá? Se um dia eu Adquirir o da Fori Eu vou fazer um comparativo Pra vocês Mas Por enquanto Eu super tô gostando Disse daqui Achei que tá Me atendendo bem legal Sabe o que eu tô sentindo? Agora É A hora que você vai maquiar A pele parece que tá mais uniforme Mais macia Não sei Ela tem uma textura diferente Sabe? Você passa o BB Cream Alguma coisa assim Ele já dá um Um tchan diferente Assim, sabe? Então Tô curtindo Tô gostando Tá? Que bom que você assistiu Que bom que você ficou aqui Volte sempre pra me visitar E Não se esqueça de Se inscrever no canal Dá o seu like E Também compartilha aí Com os amigos Com as amigas Tá? Tá bom? Assim você ajuda Bastante Ó Vou ligar aqui pra terminar Deus te abençoe Beijo, beijo, beijo Beijo, beijo rosa